Dolly Parton está antenada com os memes mais famosos da internet.Em sua conta no Twitter, a cantora usou uma imagem reproduzida milhares de vezes nas redes sociais para fazer piada com a letra de um dos seus rássicos, Julie. A famosa foto mostra um rapaz andando pé à rua de mãos dadas com sua namorada, mas olhando para trás quando outra garota passa por eles, a namorada, percebendo, aparece com expressão furiosa. Não é uma história tão diferente da famosa canção de Parton, em que ela implora para que uma mulher chamada de Lino não roube seu homem simplesmente porque pode. Percebendo a similaridade, Parton reproduziu Lino com efeitos hilários, ganhando mais de 85 mil retweets no processo. Cara sorrindo com lágrimas de alegria Cara sorrindo com lágrimas de alegria Cara sorrindo com lágrimas de alegria PQ.Twitter.com Barra 6 C WWDMJPCL Dolly Parton Arroba Dolly Parton August 20, 2018 Parton Uma verdadeira lenda da música country americana Um lança material imédito desde o álbum infantil em Balirinho Liberado nas lojas em setembro de 2017 Música 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 Obrigado.